Fora Maria, eu te amo, Fora Maria! Eu te amo, Maria! Alô, de boa, irmã! A vida é do meu coração, ela mexe com o meu coração, ela é uma mulher boa, né? Eu falava com o marinho, eu soltava doer a voz toda Ela gostou da voz toda, ela se apaixou, assumir a nossa comunicação, falhou Eu falava com o marinho, eu soltava doer a voz toda Ela gostou da voz toda, ela se apaixou, assumir a nossa comunicação, falhou É a Maria dozinho falando de amor Mas como é que não é Se o seu beijão é mais gostoso Do porém da terra Se na cama você não faz amor Você apela Tá bom, eu ainda já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do seu carro Você não vale a gasolina Do seu carro Não sei quem vale o dinheiro Se é você Não sou eu que vou comer Você não vale a gasolina Do meu carro Mas como é que não é Se o seu beijão é mais gostoso Do porém da terra Se na cama você não faz amor Você apela Tá bom, eu ainda já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Você não vale a gasolina Do meu carro Agora Se é você Eu sou eu que vou comer Você não vale a gasolina Do meu carro Eu vou comer Eu vou beber Pra descer Eu quero ver Agora Agora Senhora Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Você não vale a gasolina Eu vou comer O peito esfriou, a cama congelou Eu fui prioridade, hoje em dia eu não vou Vai dar pra mim de coração e com o seu novo amor Vai me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais forte Vai me te encher, beija outra boca só pra ver que eu sou mais forte Amém. 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 Ramp Furman. Ramp Fingshuangana. Irmã. Mãe. Angência ingressiva. Ramp Furman. Apraticação máxima por baleado em São Assofiro. . 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 Vamos fazer essa propriedade mesmo, então vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. 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 Vamos fazer isso.